Muita gente não sabe, mas o Blender possui uma biblioteca de modelos, materiais, HDRs e pincéis, alguns pagos, mas muitos gratuitos. Eu estou falando do Blender Kit, que é uma comunidade, e você pode participar dessa comunidade baixando os modelos e tudo mais, mas você também pode participar como criador. E aqui você consegue ver que há 4.900 e tantos modelos no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Esse número vai só aumentar. O bacana disso tudo é que você pode visualizar por aqui, mas você também pode fazer isso dentro do Blender. E para isso não precisa baixar nada, porque esse add-on já vem embutido aqui dentro do Blender. Você só precisa ativá-lo. Para ativar um add-on, você vai no menu editar, preferências, seleciona a aba add-ons, e nesse caso aqui, como eu estou falando do Blender Kit, eu vou digitar Blender Kit nessa caixa de pesquisa, e você pode ver aqui que ele está desabilitado. clicando nesse botão, essa mensagem aparece falando que é uma comunidade, por aí vai, que é o que eu acabei de falar, e você aperta ok, e agora, fechando aqui as preferências do Blender, você vê que isto aqui apareceu. E aqui já são, por exemplo, os materiais que estão disponíveis. Deixa eu só mudar aqui para o modo de preview, de renderização, e você verá que ao clicar, por exemplo, nesse aqui, prontinho, está aplicado. É muito simples, não é? Ele faz o download e automaticamente adiciona o material, e olha que bacana, ele tem um reflexo e tudo mais. E porque aqui está, na pesquisa aqui, como ice, gelo. Então, há vários tipos de material de gelo. Mas aqui são modelos. Então, se eu procurar aqui por car, é bom a gente procurar em inglês, né? Pouca gente ainda produzindo em português. Mas vamos lá. Olha só, esse modelo aqui é gratuito. É sempre bom dar uma olhadinha na licença de cada um dos modelos. Mas a grande maioria das licenças é livre. Agora, ele está fazendo o download do carro. E prontinho, vou só apagar o cubo aqui. E olha esse modelo. Que bacana. Bem completinho. Agora, é só animar e colocar na sua cena, se você estiver pensando em fazer uma cena de corrida. Tem a opção de trazer algumas cenas, HDRs e pincéis para escultura, que também são muito bons. É isso, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tenha uma excelente semana. E tchau!